Alô, minha gente de Sertânio! Eu fico muito feliz de vocês conhecerem minha obra. Não somente por causa de mim, porque a minha obra está diretamente ligada à cultura nordestina, à cultura do sertão, do semiárido, à cultura também do litoral nordestino e à cultura brasileira. Olha, um abraço bem grande para vocês. Muito obrigado mesmo. Tudo de bom. Viva a cultura brasileira!